Paragominas vive problemas de metrópole. Às seis da manhã desta terça-feira, 110 presos fizeram motim no centro de recuperação do município. Segundo a polícia militar, o principal motivo foi a descoberta de um plano de fuga dos detentos e superlotação carcerária. Esta é a segunda rebelião em menos de um mês em Paragominas. O motim aqui no centro de recuperação de Paragominas durou cerca de oito horas. O presídio tem capacidade para 150 presos. No momento da rebelião, eram 265, sendo 15 mulheres. Todas as celas foram incendiadas. Quatro presos e dois agentes saíram feridos sem gravidade. Quarenta serão transferidos para Americano e Tomé Assu. Esta guarnição do corpo de bombeiros levou cerca de seis horas para controlar as chamas. O comando da Operação de Controle e Segurança ficou sob a responsabilidade deste tenente-coronel da Polícia Militar. O tenente-coronel confirma que existe a superlotação no centro de recuperação de Paragominas e que o efetivo da polícia vai permanecer no local até a reforma das celas. A capacidade para 150 presos havia 265. Todo e qualquer tipo de visita está suspenso e a SUSIP deverá providenciar a recuperação total. Os quatro presos que saíram feridos no final da rebelião e os dois agentes prisionais foram trazidos para o Hospital Municipal de Paragominas para avaliação médica.